Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo de comprinhas Na verdade eu só queria vir mostrar uma coisa que eu comprei Só que eu resolvi mostrar tudo porque só foram três coisas Então... e três coisas que eu não pretendia comprar Mas eu vou mostrar pra vocês E não liguem gente, esse vermelho todo não é que tipo Eu exagerei na maquiagem e tô que nem no nariz de palhaço Não, é que eu tomei só um mesmo Então eu estou só com o nariz queimado, que nem um pimentão Vamos lá, vamos começar Vamos começar as minhas comprinhas, bem prinhas mesmo Foi o seguinte Eu fui em um evento em São Paulo agora, neste sábado E eu pensei em quando saísse do evento, passar no 25 de março Pra tentar encontrar esses cílios da Maynes Que eu ganhei na Beauty Fair E eu fiquei apaixonada E lá na Beauty Fair ela falou que venderia só na 25 Eu já encontrei na internet Mas eu queria encontrar na loja Tipo, pra pegar, comprar e trazer pra casa e já usar Porém eu não encontrei Que é esse daqui, ó O meu quebrou aqui Eu arranquei sem querer o pedaço na hora que eu tava tirando a cola Mas ele é maravilhoso, maravilhoso Fica lindo, perfeito Incrível E aí eu fui pra isso Tipo, levei esse pra ver se eu encontrava, né Eu falei, ah, se der tempo eu passo na 25 pra ver se eu encontro Porém eu não encontrei Rodei, rodei, rodei e não encontrei Encontrei esse que parece muito Tipo, a embalagem parece muito e tudo mais Só que é totalmente diferente Ele aqui Ele tem bem mais a aparência de plástico Do que esse Esse tem uma aparência muito boa E ele se mistura super bem com os pelos E esse daqui eu não sei ainda, eu não testei Mas eu passei a mão depois que eu comprei E eu achei que ele parece meio plástico Depois eu compro pra vocês Ele é da New Show E é o 12 Ó, na 12 Paguei R$9,99 Ó Bom, a minha segunda compra Que não foi nem um pouco intencional Mas eu estava precisando Foi essa capinha pro meu celular Eu já tava querendo essa verde água há muito tempo Que há um tempinho atrás A minha outra capinha dessa Que era a rosa Ela soltou aqui Se rasgou toda Aí eu tava sem capinha assim Tava só com uma que eu não gostava Aí eu resolvi comprar Que foi essa daqui Eu paguei R$25,00 nela R$25,00 Eu moro em Santos Aqui em Santos Cobram R$80,00 nessa mesma capinha, gente R$80,00 Eu paguei R$25,00 Então eu estou muito feliz com a minha compra Eu amei ela Estou apaixonada Ficou lindo, ó Bom, agora vamos para a última compra Que também não foi intencional, gente Nada nessa coisa foi intencional Que é a única coisa que eu realmente queria comprar Eu não achei Então vamos lá Conforme eu tava chegando na R$25,00 Que eu tava vendo as lojas Tinha muita loja de ring light E eu estava vendo pra comprar agora Há umas semanas atrás Eu tava vendo pra comprar pela internet Mas eu acabei não comprando Porque eu fiquei meio insegura E aí vendo pessoalmente, né A gente consegue ver a qualidade Pesquisando, né Dando uma olhada em várias lojas Em relação a preço Os preços não estavam tão caros Estavam bons E tipo, na mesma média, sim A desse tamanho Tava custando em média de R$120,00, R$130,00 Assim desse tamanho Aqui era assim Tava custando em média R$150,00, R$160,00 Achei por R$140,00 Que eu quase comprei, mas não comprei Porque foi o seguinte As que eu estava olhando Ela era arredondada, assim, na frente Tinha uma boa grossura, assim, de plástico Na frente, arredondada E eu tava achando que a luz era muito fraca Muito fraca mesmo Tipo, eu ligava E não parecia tanto estar ligada, sabe Então eu fiquei meio assim E aí teve uma que era essa grande Que tava por R$140,00 Que eu, tipo, praticamente tava comprando Aí meu namorado pegou e falou Ai, mas eu tô achando que a parte de baixo dela Tá mais forte a luz do que a parte de cima Aí eu comecei a diminuir a intensidade Pra ver e realmente a parte de baixo dela Tava com luz melhor do que a parte de cima Então tudo tem que analisar Antes de comprar E aí, por sorte, quando eu já tava indo embora Eu passei por uma loja E encontrei o modelo que eu estava Querendo, né Procurando Que tava difícil de encontrar Foi esse modelo aqui Aqui pela caixa não vai dar muito pra vocês verem Mas ela não tem essa parte arredondada na frente Que eu disse Ela é reta E dá pra ver o ledzinho por dentro Então eu estava querendo dessa E aí eu consegui encontrar, assim Por muita sorte Já vou mostrar tudo que vem Primeiro eu vou mostrar ela E assim Ela é reta, assim Tá vendo, ó Aqui na lateral Ela não tem a bolinha aqui Ela é assim E a ponta do cabo É cabo USB E aqui você controla A intensidade da luz Eu vou ligar aqui pra vocês verem É só ligar num coisinho de celular Aqui E ligar na filmada Bom, gente Escureceu um pouco aqui esse lado Porque eu apaguei essa lâmpada Pra poder ligar Então Ó Ela apagada Aí, ó Aqui eu vou ligar Peraí que ela não tá ligando, gente Ela tá piscando só Vou tentar com a base Da caixinha de som Da JBL Pra ver se é isso Agora ligou Então, gente Ela tem uma luz muito forte Olha isso Que maravilhoso Meu Deus Ó Aqui Eu não sei se vai dar muito bem Pra vocês verem Peraí Não sei se vai dar muito bem Pra vocês verem Mas Ela tem dois tons Aqui tá no tom misturado Branco com o amarelo Aí Aqui tá só o branco Aqui só o amarelo E aqui os dois Que fica mais neutro E eu consigo Diminuir a intensidade da luz Ou Aumentar E eu achei ela Muito forte Olha isso Porque As outras Quando era abaloada Aqui Ela não ficava forte Desse jeito A luz era bem fraca Bem fraquinha mesmo E, gente Me assustei, tá? Que ela não tava ligando ali Meu Deus do céu Não tá funcionando Enfim Deixa eu desligar aqui E Vamos para as coisas Que vêm junto Bom Veio Esse negocinho aqui De tripé Que tem uma bolinha No meio Então você consegue Fazer com que Ele venha assim Ou fique parado Que é Aqui a bolinha Ó O tripé O A ring light Vai aqui E esse daqui Vai no tripé Veio também Esse daqui Que é Pra apoiar o celular Que você encaixa Aqui no meio Ó Aqui no meio Tem um negocinho Aí você Aparafusa aqui Assim, ó E fica aqui no meio E aí você consegue Fazer assim Com o celular Pra quem Grava com o celular Como eu gravo com a câmera Eu não pretendo usar Mas ficaria assim, ó Ainda bem que eu não pretendo usar Porque veio quebrado Eu não vi na hora que eu comprei Porque essa daqui Era a última peça Então eu já tava tipo Meu Deus Me dá logo Não deixando me pegar Ela veio quebrada aqui, ó Ela Tá vendo? Ela solta Essa parte daqui Eu vou ver se Depois eu Qualquer coisa Se algum dia eu for pra São Paulo Daqui a um tempinho Vou ver se eu consigo trocar lá Se não Eu vejo se eu encontro alguma aqui E é bom Porque você pode deixar Tanto o seu celular assim Como assim ali Tipo Ou de lado Ou em pé Dá pra deixar dos dois jeitos Então veio isso E veio também o tripé Pra colocar ela Que eu acho que é o tripé De dois metros Um e noventa Um e oitenta Algo assim Eu sei que é grande E aí aqui abre três níveis De altura E aqui você encaixa Então aqui Eu vou encaixar esse daqui E aqui eu vou encaixar a ring light Bom, deixei bem presa aqui Vou abrir o tripé Eu amei A minha intenção de comprar a ring light É pra vídeo de make Então por isso que eu quis comprar ela Pra ficar mais bonito Eu tenho duas softbox Então as duas softbox Eu vou usar pra vídeos normais assim Aqui na bancada Ou algo que não seja maquiagem Que precise ser uma iluminação bem de perto Uma iluminação boa Pra vocês conseguirem enxergar Ó, aqui tá as duas misturadas Aqui tá só a branca E aqui só a amarela E as duas E aí, o que vocês acharam? Diminuindo E aumentando Pode ficar assim, né? Ih, eu amei E essas bolinhas no olho? Bom, gente Então foi esse o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Me deixem aqui embaixo Eu vou deixar aqui embaixo O nome da loja que eu comprei Caso vocês queiram ir lá e ver E no final eu não falei, né? Nessa daqui Eu paguei um preço um pouquinho mais caro Não mais caro Mas mais caro Do que o valor que tava desse tamanho Essa eu paguei 135 É, a maioria das outras Do outro modelo Que era arredondado Que não acendia bem Elas estavam entre 120 e 130 Então eu vou deixar a loja aqui embaixo Caso vocês queiram ir E dar uma olhada Uma pesquisada Tem outras Tem pequenininha Tem um Lá eu não lembro se tem pequenininha Mas lá tem esse tamanho Um pouquinho maior E enorme Assim Que é um absurdo Um exagero total Aquela dali Mas enfim É isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já deixa seu like Se inscreve aqui no canal E ativa o sininho de notificação Pra não perder os próximos vídeos E me segue no meu Instagram Arroba Rebeca Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho